Nossa live do Bloco em Bloco, sejam bem-vindos a esse programa. Programa onde você vai aprender como projetar e executar edificações em alvenaria estrutural. Entender tudo sobre esse sistema. Nós estamos no nosso episódio 15, na verdade, já. O tema de hoje é sobre projetar sobrados. Existe diferença de um projeto de casa-terria para sobrado em alvenaria estrutural comparado ao concreto armado? É a primeira pergunta. Sobrado em alvenaria. Eu quero fazer um sobrado em alvenaria estrutural. Qual é a diferença para o concreto armado? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, na verdade, é o contrário. Normalmente é o contrário. Uma arquitetura chega no escritório e, a partir da análise das características daquela arquitetura, nós analisamos qual é o melhor sistema. O Wilson está comentando aqui. O problema são estruturas atuais com ambientes integrados. E temos que dimensionar a VIG, a LAS, a LAS e a LAS, no TQS concreto. Do ponto de vista de modelagem, você tem razão. O Wilson tem que fazer isso em dois modelos diferentes. Está correto. Agora, e modelar isso no Alvest, sobrados, realmente existe alguns cuidados diferenciados. O dimensionamento da LAS e a LAS, por exemplo, no TQS Alvest, não é dimensionado, a gente usa o módulo de concreto. Grande dica do engenheiro, Anderson, boa noite. Então, normalmente é o contrário, né? Só que tem acontecido algumas perguntas diferentes. Talvez com vocês isso esteja acontecendo também. Que tipo de situação? Tem acontecido uma situação assim, ó. Boa noite, Juliana. Tem acontecido uma situação assim, ó. Os arquitetos, eles têm nos procurado porque o cliente, o que importa de verdade é que o empreendimento tenha um melhor resultado, certo? E o cliente percebeu, e em tempos atuais, por diversos motivos, a gente precisa de mais eficiência. Essa palavra eficiência quer dizer economia no material, dentro da segurança, mantendo a segurança. E a gente quer velocidade nas obras, sem abrir mão da segurança. Sempre a segurança como uma âncora ali, mas essa balança precisa estar bem colocada. Os empreendimentos, cada vez, precisam ser entregues mais rápido. Eu estou começando a construir, depois eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, tá? A gente deve começar com isso, deve fazer sondagem essa semana já, inclusive, de uma casa de campo. E, cara, a gente quando começa a resolver fazer a obra, já fez a arquitetura, está tudo muito bem estudado, estudo de contenções, bate aquele desespero que você quer a coisa para ontem, né? Lá, por exemplo, eu vou fazer a piscina em alvenaria estrutural, parte da casa de campo em alvenaria estrutural, e eu quero que vocês acompanhem isso, vai ser um sobrado, inclusive, a casa de campo, para dar uma vista para um lago. E a gente, cara, você não quer esperar seis meses para ter que aquela pronta, você quer velocidade, mas não quer abrir mão da segurança. E aí, alguns arquitetos têm já procurado a gente para fazer isso na fase de concepção, que é o melhor caminho. Que é o melhor caminho, significa que a arquitetura vai ser pensada para o sistema. E aí, tem algumas características que eu preciso levar em consideração para que isso seja melhor estruturado. Eu fiz umas slides já, que eu falei sobre isso, a gente estudou diferentes tipos de arquiteturas para alvenaria estrutural. Alguns pontos que vocês precisam chamar a atenção comparado com o conjunto de arquitetos armados. Os projetos arquitetônicos geralmente não são compatíveis com residências de materiais. Não entendi. Mas, o projeto arquitetônico tem que estar compatível com o sistema estrutural, a que se deseja. Como tornar um sobrado compatível com o alvenario estrutural para que ele seja legal? A primeira coisa que vocês precisam entender é que o sistema estrutural muda, o comportamento das tensões mudam, o caminho das cargas mudam. E quando você entender, nem que você não saiba dimensionar, você não saiba calcular aquelas estruturas. Se você entender, o caminho das cargas já melhora muito a sua vida do ponto de vista de concepção estrutural. O que é caminho das cargas, região? A carga está na laje, sobrecarga, uso, peso próprio, revestimento. Ela vai ser distribuída para as suas laterais, que apoiam essa laje. No caso do concreto armado, vigas. No caso de alvenario estrutural, a própria parede, com uma canaleta ali no topo. Daí para frente, muda o comportamento completamente. No caso da alvenario estrutural, as tensões não vão para os pilares. Elas são absorvidas pela própria parede, como um todo. E não é só um ponto de graute. Tem gente que fala assim, poxa, o graute é um pilar, um graute não é um pilar. O que é um ponto de graute, para quem não está acompanhando? A gente tem, esse é um bloquinho de alvenario estrutural, a gente tem um furo. Em alguns pontos, principalmente no encontro de paredes, isso é preenchido com graute, que é um microconcreto, com controle de retração, bem parecido com concreto, com brita zero. Isso, resistência dos materiais, concordo. E a gente adiciona isso nos encontros de paredes. Isso aqui não é um pilar. Preencher isso aqui, colocar uma barra de aço, não quer dizer que isso virou um pilar. A gente só aumentou a resistência da parede num ponto específico, mas ela não virou um pilar. Então as cargas, independente de eu ter ponto de graute ou não, as cargas são absorvidas pela parede como um todo. Tá? Como um todo, e não um ponto específico. Eu posso, por exemplo, de acordo com o NBR 16868, não há obrigatoriedade nenhuma de que eu use graute nas minhas paredes. Não tem essa obrigatoriedade. O graute vertical, ele deve ser calculado. E em alguns casos, ele nem é necessário. Não é obrigatório. A norma não diz que você tem que grautear. Agora, eu tenho que ter pilares se a estrutura fosse incompleto armado. Se não, ela é o renaliz estrutural. Então, algumas construções, por exemplo, a gente faz com zero graute. Não é comum, porque a gente vai chegar no que a gente chama de graus construtivos, para melhorar a ductilidade da minha parede, para melhorar a distribuição de tensão. Mas do ponto de vista de dimensionamento, o prisma dá conta disso. O que é o prisma? É um bloquinho desse um em cima do outro, com a junta de um centímetro de argamassa. Então tem que entender isso. As cargas se distribuem no plano, na parede como um todo. E se elas se distribuem na parede como um todo, as tensões são menores. Tensão é diferente de carga. Tensão é a força dividida pela área. Lá no concreto armado, a tensão é maior. Por quê? A força é mais ou menos a mesma, só que distribuída pela área de um pilar. Aqui na alvenaria, não. É distribuída pela área de toda a parede. Então, já está aí um ponto importante de diferença. Quando a carga distribui-se das lajes para as vigas, elas vão para os pilares. Elas não vão para as paredes. Elas vão para os pilares, dos pilares para a fundação. Na alvenaria, da laje já vai para a parede. E da parede como um todo, ela vai para a nossa fundação. Então, entenda o caminho das cargas. O que acontece no sobrado, ser isso o caminho, tem um ponto importante em sobrados. No caso da alvenaria, isso serve para a casa-terra, tá? Ou qualquer construção em alvenaria. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que as medidas têm que ser modulares. Esse bloquinho aqui, ele tem uma medida padronizada, de acordo com a nova. Eu tenho famílias diferentes. Eu tenho 14 por 29, a família do bloco 14, 29. É o bloco, meio bloco e o bloco para a amarração em T. Eu tenho família de bloco 14 por 39. Bloco, meio bloco, bloco para a amarração em T, bloco para a amarração em T. Mas eles são modulares. Não é medida que você vai fazer conforme a sua cabeça. As fabricações deles são de acordo com o que estão na norma, inclusive. Então, o primeiro ponto é que a arquitetura precisa respeitar as medidas modulares. E a dica de ouro que eu dou para vocês é para que essa medida seja modular sem... Assim, não há a chance de cortar bloco para atender a arquitetura. A arquitetura que vai ter que se ajustar à medida modular. Isso é fato. Não há possibilidade de mexer na junta de argamassa para atender a arquitetura. A arquitetura vai se adaptar às medidas. E são alterações bem pequenas. As escadas com o pé direito duplo, 4 de 14, não passam na esbelteza. Vou falar disso já já, Wilson. Então, primeiro vamos pensar aqui no plano. As medidas precisam ser modulares. Pode fazer um sobrado com arquitetura diferente, terra superior? Vou falar disso já já também. Primeiro era esse o ponto. Pensa que as medidas... Aí, tudo é modular. Modular, pessoal, não tem nada diferente. Como que faz para ser modular? As medidas internas osso tem que ser final 1 e final 6. O que é medida interna osso, Rangelo? Medida interna. É medida interna das paredes. O que é osso? É sem acabamento. Então, os blocos normalmente têm 14 de largura. Existem blocos de 11,5 de largura. Existem blocos de 19 de largura. Na maioria dos casos, esses blocos são de 14 de largura. Atende bem ao desempenho e tem uma esbeutez bacana. Então, ele tem tanto a medida modular em planta. E eu preciso respeitar essa medida interna osso. Final 1 ou final 6. Por exemplo, 2,81, 2,86, 2,91, 2,13, 16. E não 3,13. 3,22. Tem que ser final 1 ou final 6. Beleza? E isso acontece também no pé direito. O pé direito, esse bloquinho aqui, todos eles estão devolvendo a estrutura. Independente da família, ele tem 19 centímetros de altura. Então, modularmente também. É sempre 19. 19 mais 1 centímetro de argamassa. Ou seja, essas medidas do pé direito precisam ser pensando nessa altura do bloco. Se eu for usar uma canaleta U, por exemplo, que é o mais comum, seria 2,80, 3 metros, 2,60, 3,20. E não 2,88, igual costumam ter. Tá? Precisa pensar nisso. Se for canaleta J, isso dá para ser ajustado um pouquinho. Eu vou responder também sobre bibliografia. Inclusive, eu vou fazer uma live só sobre bibliografia, tá? Ô Carlos, essa semana ainda. Bom, então pensa em medidas modulares, tanto na horizontal quanto na vertical. Segundo ponto, o tamanho dos vãos. Cada dia mais eu preciso, e as arquiteturas têm abusado das janelas. Vão de portas e janelas. E tá tudo bem. Eu gosto muito também. Eu gosto de open space, né? Iluminação. E, ok. Só que isso torna-se um limitante para a alvenaria estrutural. Não impeditivo. Impeditivo é diferente de limitante. O que é limitante? Quando eu tenho arquitetura de sobrados, de baixo, médio, alto padrão. Que eu tenho uma janela. Por exemplo, essa semana eu fiz uma assim. Uma janela de 4 metros, 5 metros de vão. Tudo bem. Eu faço todo o restante a alvenaria. E naquele ponto eu faço uma viga de concreto. Apoiado na própria alvenaria ou em pilares. Quem vai responder isso? Quem vai responder isso são os nossos carregamentos. O Francisco tá falando aqui. Eu uso do J. E tem a chamada canaleta J, que ela tem o formato de um J. Então, o pessoal chama de J também. Então, pensa nisso. Em tamanho de aberturas. Se você não quiser, por exemplo, o ideal, o mundo ideal, que ele na maioria das vezes não existe. É que eu não tivesse viga de concreto nenhuma na minha edificação de alvenaria. Porque daí o meu consumo de aço fica ainda menor. E eu não preciso ter um cara de formas na minha obra. É só bloqueio. E pra fazer a laje. Isso seria o ideal. Mas em sobrados, por exemplo, isso é quase impossível. Tá? Então, tá tudo bem. Não se apavore. Se no seu projeto você tiver um vão grande e você precisar fazer uma viga de concreto ali. É normal. Tá tudo certo. É assim que a vida acontece. E é só dimensionar pra isso. Eu dimensiono os apoios. Eu posso apoiar essa viga ou na própria alvenaria ou em pilares. Depende do carregamento. Carga que se há um aumento, um aumento negativo. Esse tipo de coisa. E na garagem, por exemplo. Eu tenho garagem. Eu tenho garagem. Eu tenho um vão grande pra entrar. E ali eu prefiro. Que é o que a Juliana tá até comentando aqui. Um sistema misto de alvenaria. Estrutural e concreto armado. Como fica a compatibilização das alturas das vigas? Fica assim, Juliana. O que a gente tem que pensar? Como fica a altura das vigas? Foi boa pergunta, Juliana. Se essas vigas forem apoiar na alvenaria, eu preciso pensar nisso. Se ela for apoiar em pilares, não precisa pensar nisso. Tá tranquilo. Se essas vigas apoiam na alvenaria, fica assim. Por exemplo, se a viga era de 30 centímetros de altura lá em concreto. Eu preciso pensar que eu vou ter uma fiada de 20 centímetros mais a laje. Então, se a laje for treliçada e ela for de 12 centímetros, eu fico com a viga de 14 por 32, por exemplo. Se a viga precisar ser mais alta, não dá pra ser 14 por 40. Senão, eu terei que cortar o bloco. Então, ela fica 14 por 52. Então, inclui a altura da laje, mais uma ou duas fiadas, a depender da necessidade. O Marcelo tá falando assim. O meu cliente não quer shaft. Posso dimensionar um grau de cada lado do tubo pra descer na alvenaria? Ó, esse é outro ponto importante. Depois eu vou falar dele já já. O Marcelo aguenta aí. Então, outra coisa que a gente precisa pensar é isso. E tem grandes vãos, tá tudo bem. E quando isso torna-se um impeditivo de fazer o sobrar da alvenaria? Quando a quantidade de vigas necessárias é muito grande. Então, se eu tenho muitos vãos muito grandes, cara, aí já compensa fazer direto em concreto armado. Então, depende da proporção disso. Em geral, sobrados, na grande maioria das vezes, ele acaba sendo um sistema híbrido de alvenaria com concreto armado. Quanto maior a porcentagem de necessidade de vigas em concreto armado, menor a vantagem em relação a fazer tudo em alvenaria. Aí faz tudo em concreto. Beleza? Próximo ponto. Próximo ponto. Eu vou até puxar já. O Alex, eu uso duas fiadas de canaleta nesse caso. É importante o Alex ter comentado isso aí, porque existe a possibilidade de calcular vigas em alvenaria. Essa viga, que a gente falou de 5 metros, ela poderia ser em alvenaria estrutural. Não precisava ser em concreto armado. O problema, Alex, é que eu preciso, no caso de vigas em alvenaria, eu tenho uma limitação da FYD. E acaba, muitas vezes, sendo mais trabalhoso, sendo necessário fazer em concreto armado. Mas a gente calcula isso. Inclusive no Master, em alvenaria estrutural, a gente calcula essas vigas e essas vegas e compara. Vou fazer em concreto ou vou fazer em alvenaria? Eventualmente faço tudo em alvenaria e está tudo certo. Vãos maiores, isso costuma ser um impeditivo. Próxima coisa. Vou aproveitar essa pergunta do Marcel. Shaftes, instalações, eu não posso passar as instalações dentro do bloco. Por que não, Rangel? O pessoal me pergunta isso muito. Rangel, e bloco de alvenaria hidráulico? Tem, existe, se você procurar no mercado, tem o chamado bloco hidráulico. O bloco de, teoricamente, é um bloco com furo um pouco maior para você passar o tubo aqui dentro. O Marcelo até fez a seguinte pergunta, ó. Meu cliente não quer shaft, posso dimensionar um graute de cada lado e descer o tubo no meio? Não pode e vão sempre pensar no conceito. Pessoal, se vocês tiverem princípios, é isso que eu estou trabalhando com vocês, princípios, mais do que a resposta pronta. Se não, não aguenta responder todas. Estão trabalhando princípios. Até para que você trabalhe esses princípios com seus clientes. Qualquer um princípio é importantíssimo. Se eu colocar o tubo aqui dentro, e precisar cortar a parede para dar manutenção, não pode. Ponto. Pronto, você resolveu o seu problema. Não posso cortar o bloco para dar manutenção. Não posso. Então, o tubo que está aqui dentro, você consegue dar manutenção num tubo que está dentro de alvenaria estrutural? Se necessário essa manutenção. Você consegue fazer sem cortar o bloco? Mesmo que você grauteie de um lado ou do outro, graute não é pilar. Não vai resolver seu problema. As tensões estão na parede como um todo, mesmo que tenha um graute ali. Então, a pergunta de ouro é, consigo, eu consigo dar manutenção nesse tubo sem cortar o bloco? Se a sua resposta for sim, tudo bem. Inclusive, é isso que a norma diz. A norma diz assim, não pode colocar tubo? Não. Não pode, desde que não seja possível. Quando é assim, costumo deixar a parede do banheiro como vedação. É isso. Se o tubo não pode estar lá dentro, seja um sobrado, uma casa térmica, um sobrado que eu tenho mais banheiro lá em cima para descer, eu tenho duas opções, basicamente. Shaft é uma? É, mas shaft é mais comum em prédio. Shaft não é tão comum fazer em um sobrado mesmo, porque um shaft, ele toma parte da dimensão interna. Sobrado não é comum a gente fazer shaft. É bom, seria saudável, mas não é comum. Então, as soluções básicas para passar a estubulação são, vamos pensar, ou eu prevejo essa parede, onde eu vou ter um número grande de tubos para descer. No caso de um banheiro, de uma área de serviço, de uma cozinha. Se ela não for externa, se ela for interna, eu prevejo essa parede como de vedação. E executo ela como parede de vedação. Posso até executar com o mesmo bloco, mas eu tenho que encunhar essa parede, eu tenho que executar isso separado da estrutural, não posso amarrar com a estrutural, e executo ela como uma alvenaria de vedação. Aí, tudo bem, porque o tubo pode descer aqui por dentro, e se eu precisar da manutenção, eu posso cortar esse bloco, faço um corte aqui e dou a manutenção. Mas, ainda assim, João, eu concordo com você, a gente faz muito isso. Mas, ainda assim, não é uma coisa não muito racional, porque, poxa, você vai construir a parede e depois você tem que construir para dar manutenção. Se eu puder prever algo melhor, mais fácil da manutenção, não é melhor? Por exemplo, essa parede poderia ser em drywall. A gente prevê em inspeções. Seria um ponto. Outra coisa interessante que eu posso fazer, além de prever aquela parede de vedação, fazer um enchimento, que seria basicamente um chave externo. Então, eu passo aquela tubulação externa e preencho com a carenagem, por exemplo. Aí, pode. Eu vou perder um pouquinho de espaço externo, vou, mas é muito mais fácil essa manutenção futura das tubulações. Quando a parede é de vedação, você pode cortar, quebrar, fazer o que você quiser. Assim como poderia no concreto armado. Então, esses princípios, é isso aí, Danilo. Princípios simples, sem cocô. Por que que não... Ah, mas o cara falou que se eu colocar um grau de um lado ou outro... A pergunta é simples. Se eu precisar cortar para dar manutenção, eu não posso. Beleza? O Anderson está perguntando aqui. Essa parede hidráulica é onde é possível fazer manutenção do mesmo. Se o cliente fizer com o popular broco, ela pode. Se ela for vedação, pode fazer com o que ele quiser. Porque ela não faz parte. Instalação elétrica pode, Francisco? Instalação elétrica deve. Nem que pode. Deve estar dentro do bloco. Por que? De novo, princípios. Coloca isso na cabeça. A instalação elétrica, eu não posso cortar depois para passar os conduítes. Então, tem que estar previsto aqui dentro. Segundo, é conduite. O conduite não é para isso? Não é a função dele? Para que eu passe as instalações sem precisar ficar cortando? Depois coloquei o conduite e resolveu. Então, esse princípio poderia ser aplicado na alvenaria estrutural, por exemplo, se essas tubulações fossem em PEX. Aí poderia. É um tubo passante. Então, esse é o princípio básico. Aqui o Lucas está perguntando no YouTube. Salve, mestre. Como posso dimensionar o sobrado em etapas? Tipo, vou construir o térreo e vou parar a obra e depois um tempo concluir. Igual no concreto armado. Você calcula como se fosse tudo. E executa em partes. Elisvaldo, quais as características básicas de uma planta baixa de arquitetura de sobrado planejado para o sistema alvenaria estrutural? É isso que eu estou tentando explicar, Elisvaldo. O primeiro, pensando em planta baixa. E eu fiz uma live exclusiva só sobre isso. Eu não vou ficar repetindo na live. Mas uma delas é que elas sejam com medidas modulares. Esse é um ponto importante. Em relação ao custo, é mais econômico para uma casa média e poste do que alvenaria comum? É mais barato em torno de 30% do custo total global dessa obra. O João está falando. Eu até queria usar a drywall, mas o arquiteto não curtiu a ideia. Aí faz vedação. Está tudo bem. Outro princípio importante para fazer sobrar da alvenaria. Então, eu falei de vãos, falei de modulação em planta, falei do pé direito. Tem que estar modulado. Um dos pontos é o que o Wilson perguntou. E pé direito duplo, Angel? Como que funciona? Vamos lá. Pé direito duplo. Na região onde eu tenho o pé opção, no sobrado, a gente tem a região da escada, por exemplo. Às vezes a sala com pé direito duplo. Eu tenho limite de esbeutez para as paredes. Mas no concreto também, né? No concreto eu não tenho limite de esbeutez no pilar. Então, se eu tenho um pé direito muito grande, eu acabo tendo um lambda muito alto nos pilares. O dimensionamento do pilar vai lá em cima. Esse princípio vale também para o concreto armado. E aí, o limite de esbeutez da alvenaria, uma alvenaria armada, inclusive, é 30. Então, na região, eu fiz uma live, deixa eu ver, eu acho que segunda-feira. Não. Semana passada, sexta-feira, a gente falou bastante sobre isso. Ou eu uso um bloco mais largo, só nessa região, com o bloco de 19. Ou eu uso enrijecedores, que são os blocos virados para dentro. É o que eu farei lá no concreto armado. O bloco de 14, muitas vezes, não passa no dimensionamento em um pé direito duplo. Aí eu uso esse pilar de 19. Mais barato quando se usa 100% da alvenaria estrutural, sem ficar híbrida. Sem dúvida nenhuma. É o mais econômico, tá? Mas, às vezes, não é impossível, né, Wilson? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. As duas coisas. Grande, Cassiana, isso, foi na sexta. Com alunos nossos, inclusive. Qual o detalhe constitutivo relacionado ao efeito térmico que não pode faltar? É a junta de controle. Mas, depois, a gente fala disso, tá? Para a gente não bagunçar a história. A modulação ou osso fica final 1 ao 6. Atende a todas as famílias? Sim, atende. Ó, o Guilherme está perguntando. Rangel, é possível abrir nichos em banheiros de apartamento de alvenaria estrutural? Se ele tiver previsto um projeto, sim. Se não tiver previsto, não. Principalmente apartamento. Em residência, eu conseguiria fazer um reforço. Mas, no apartamento, o cara abre lá no sexto do movimento. No de baixo, não. No de cima, não. Então, a gente tem que pensar nisso. Existe algum cuidado especial em relação aos vãos de porta e janela? A gente está falando disso, Yuri. Eu preciso dimensionar esses vãos e muitas vezes eu preciso fazer esse concreto armado. No caso de alvenaria estrutural, qual a maior diferença entre bloco de concreto e bloco de cerâmico? Danilo, como não é o tema da live, vou fazer uma live exclusiva sobre isso, tá? Porque daí eu preciso de uma live completa sobre isso. Hoje, a gente está falando sobre sobrados em alvenaria estrutural, que não pode faltar. Pode responder no direct. Esse livro de estudo dirigido do TQS vale a pena comprar. Eu vou falar dele em outro momento, tá? Esse livro está aqui no fundo. Acho que dá para ver no YouTube. Para executar em radia e alvenaria estrutural, seria a melhor opção? Qual a resistência mínima do solo para calcular esse radia? Samuca, esse é outro ponto importante. Para sobrar, então a gente falou de modulações, falamos de instalação hidráulica, falamos dos vãos, com alguns cuidados. Vamos falar da fundação também. Radia é uma laje apoiada diretamente sobre o solo. Radia depende de duas coisas importantes. Do carregamento da estrutura e do suporte do solo. Eu diria que um radia, para que um sobrado, vamos falar de um sobrado em alvenaria, seja algo razoável, eu precisaria de uma tensão superficial do solo de pelo menos 0,2 MPa, ou 2 KGF por centímetro quadrado, que daria um SPT de pelo menos 10, mais ou menos, na camada superficial. Menor do que isso, a gente tem um maior risco de... Lógico, não é tão simples assim, mas só para não te deixar sem resposta. Teria que fazer esse dimensionamento, porque o alvenário estrutural a gente não admite recalques. Tem que ser muito próximo de 0. Como é a vinculação do telhado na parede de alvenaria? Assim como a laje, depende de como esse telhado apoia na alvenaria. Vi a armação de uma de suas obras, Vita da Carraro, e vi uma viga de pilotismo de 13 barras de 25. Monstro! O Vita está pesado, né? Mas é porque a gente teve vãos grandes. O Vita é em Bragança, né? A ideia de mudar as pessoas do bloco pé direito duplo é a melhor saída antes do enrijecedor. Sem dúvida. Eu prefiro, tá? Bom, continuando aqui as perguntas. Quais são os pontos chaves para considerar? A gente já falou. Quem conhece, quem você conhece que está tendo resultados com esse método? Vários alunos eu estou trazendo aqui diariamente para a gente falar. Hoje, torço do Tassiano, semana passada, os colegas aqui de Campinas, vários colegas. As perguntas frequentes que eu tenho recebido de sobrados são basicamente essas. Tem uma também, que é muito, muito importante para quem quer fazer sobrados em alvenaria. É assim, ó. Mas isso serve para concreto armado. É que as vezes o pessoal coloca como impeditivo de alvenaria, mas serve também para concreto armado. O melhor, o mais econômico é que eu tenho paredes sobre paredes. A projeção. Isso, cara, isso é muito importante. Mas serve para concreto armado também. Se eu tenho muitas paredes em cima e não tenho embaixo, algumas delas eu posso fazer apoiada diretamente sobre a laje. Tanto para concreto quanto para alvenaria. Agora, se eu tenho muitas paredes em cima e eu não tenho embaixo, no concreto eu teria que fazer, por exemplo, pilares de transição sobre vigas. E aí, pesa as vigas. Na alvenaria, eu acabo tendo que criar vigas embaixo para suportar essas alvenarias da parte superior. E aí eu vou adicionando-se vigas e chega num ponto que torna-se inviável. Então, continuidade, digamos assim, imprumada das paredes, não precisa só todas, mas o máximo possível, torna o projeto de alvenaria mais econômico, mais prático e mais fácil. E daí eu não preciso de viga praticamente nenhuma. Vou precisar de uma viga na escada, talvez, para iniciar e acabar a escada, porque no intermediário ela apoia direto na parede, não preciso de viga ali. Talvez põe uma sacada, se for uma sacada com balanço maior. E só, e só. Aí eu não preciso de vigas, acabou. Se eu não tiver paredes com incitínio em cima e embaixo, dá para fazer uma alvenaria ainda, continua sendo possível. Mas eu preciso criar uma viga para transicionar. Isso que é uma viga de transição, né? Eu tenho a parede em cima, não tenho embaixo. Algo, de novo, algumas delas eu posso fazê-las diretamente em cima da laje. Se ela for de vedação, se ela for estrutural, normalmente a laje treliçada não suporta esse carregamento e flexão. E a gente acaba fazendo uma viga de transição ali, tá? O Dali tá perguntando assim, ó. Trazer o... É, o atibai. Porcentagem financeira, então, o venário estrutural é convencional em torno de 30%, tá? De economia. Quanto mais alto, menor essa economia, o edifício de 20 a mais, tá? Em torno aí de 8% a 15% de economia. Tá? Diferença nas consequências de recalque na alvenaria versus estrutural versus vedação. O que acontece, Danilo, é que pela alvenaria estrutural, então, a taxa de aço muito pequena, muito pequena, sei lá, 80% a menos que no concreto armado, muito menor. Isso é uma das grandes vantagens competitivas, hoje principalmente, já era, hoje tá, ainda mais, que é que a gente tenha sistemas mais econômicos. Mas isso tem um ponto de atenção. Como eu tenho uma taxa de aço muito pequena, isso serve pra qualquer sistema onde a taxa de aço é menor, a ductilidade desse sistema também é melhor. O que é que é a ductilidade, né? Essa capacidade da estrutura se deformar e voltar ao estágio original sem grandes danos. Por exemplo, em locais, em países, tinha até o colega da Guatemala, talvez lá seja obrigatória a ação sísmica. Em países onde é obrigatório calcular a estrutura pra suportar ações sísmicas, a taxa de aço é muito maior, porque eu preciso dessa ductilidade. Só que a gente quer a ductilidade necessária. Na alvenaria, a gente, com um material quase frágil, que a gente é classificado assim, mecânica das fraturas, e significa que ele tem uma baixa, se ele tem uma baixa utilidade, os recalques, quando eles acontecem, ele tem uma sensibilidade um pouco maior. Mas não é uma desvantagem, é só considerar nas fundações que eu preciso estar com os recalques próximos de zero. Não tem nada de muito difícil, isso não torna a alvenaria mais cara. É só lembrar que, por exemplo, no radier, no concreto armado, ele é fissurar um pouquinho a alvenaria de vedação, que atrapalha a estrutura. Aqui, a alvenaria é estrutural e prejudica a estrutura, sim. No caso de radier, em casa terra, que dá dimensionamento de aço mínimo, recalca, é um grande problema para essas cargas serem caixas, cargas... Não! De novo, o que faz o radier recalcar menos ou mais, digamos assim, não é a taxa de aço, a taxa de aço é porque a flexão é um pouco maior, é a taxa de solo. E radier é a taxa de solo, que é o BO. Então, se você tiver uma boa taxa de solo, talvez você, no máximo, aumenta um pouquinho a espessura do seu radier. E radier, para mim, não bate papo aqui entre nós, né? Comendo carne e carneira, assistindo o professor Antônio aqui no Facebook. Para mim, radier não faz sentido para concreto armado. Não sei se para vocês fazem. Para mim, não fazem. Porque a carga é pontual. Se a carga é pontual, faz mais sentido fazer uma sapata isolada, por exemplo. Tá? Na minha visão. Esse é um ponto importante. O que mais? O jeito errado de projetar um sobrado de alvenaria. Primeira coisa. É não preocupar com as medidas modulares. Segundo. Atrapalhar a arquitetura. Ah, vou limitar. Como é alvenaria, não vamos fazer esse voo. Não, é o contrário. O projeto estrutural se adapta à arquitetura. Quer desenvolver do zero uma arquitetura boa pensando em alvenaria? Pensa nesses pontos que eu te falei. Medidas modulares na planta e em pé direito. Evitar pé direito duplo quando for possível, quando não é, a gente resolve na estrutura. Parede sobre parede, fica top, fica mais econômico. E evitar grandes vãos de portas e janelas. Dá para fazer com tudo isso. Mas quando eu não tiver, isso torna mais econômico ainda. Ricardo Mansano. Aqui com a gente. Pessoal, é isso. Como implementar tudo isso? Vamos lá. Isso aqui, se tiver mais perguntas, vamos andar aqui. Baldramas são semelhantes ao concreto armário? Ricardo, é a mesma coisa. Com uma diferença. Os baldramas na alvenaria estrutural, eles são mais carregados. Eu vou até, já que você falou em baldrame, Ricardo, vou citar uma coisa importante. Todo mundo sabe, está aqui acompanhando, eu sei que você sabe, que eu não posso executar vigas apoiadas diretamente sobre a alvenaria de vedação. No concreto armário, embora seja muito comum, não pode. Concorda comigo? Eu tenho viga, tenho viga, tenho pilar e tenho alvenaria. O que a obra faz? Sobe primeiro a alvenaria e usa a alvenaria de forma para os pilares e para as vigas. A viga fica apoiada em cima da minha alvenaria. A carga não quer nem saber se a alvenaria está apoiada em cima da... Se a viga está apoiada em cima da alvenaria, ela vai para a alvenaria. Então quem está suportando os carregamentos são as alvenarias. Elas estão... A alvenaria, a viga vai deformar e vai descarregar na alvenaria. Quando a gente calcula, a estrutura não é assim que a gente calcula. A gente calcula como se a viga não tivesse alvenaria. Viga está aqui, pilar está aqui. A alvenaria é uma carga adicional na viga baldrame. Mas o que acontece é que se eu apoiei a viga na alvenaria, a viga se deforma e distribui a carga para quem? Para a alvenaria. Aquela alvenaria passou a receber carregamentos além do peso próprio. E aí a viga baldrame está subdimensionada. Porque a carga que estava, aspas, indo para o pilar não está indo. Ela está indo para a alvenaria porque a viga deformou. Tem carga no pilar, mas não é aquela que eu tinha imaginado. E aí a viga baldrame está subdimensionada. Na alvenaria, a gente já sabe disso. A carga que chega na viga baldrame é distribuída linearmente. Em função dos carregamentos das lares e dos grupos de paredes que a gente aprende passo a passo. O mestre vai sortear licença do request no master alvenaria? Vou. Sim, na próxima turma temos duas ou três licenças para sortear também. Aí, uma coisa importante. A gente vai fazer live manhã de novo, meio dia e meia, 19 horas. Temos lives só sobre literaturas. Temos lives sobre... Enfim, tem live até sexta-feira ainda. E tem semana que vem. Só que semana que vem tem a maratona em alvenaria estrutural. Maratona alvenaria estrutural é um evento online, gratuito, que a gente entrega de verdade. Que a gente vai repassar todos esses pontos essenciais. Vocês vão receber o PDF. Vai ter certificado. Nós vamos fazer cálculo de parede manual. E vamos fazer a modelagem e cálculo de uma edificação no TQS Alvest. Com a licença gratuita, passo a passo, com material de apoio. Tem certificado. É online. Não tem pegadinha. Não tem segredo. E, claro, no quinto dia, conforme vocês já sabem, que é na quinta-feira, é onde você vai ter a oportunidade de ingressar no Master em alvenaria estrutural com condição especial. Mas o evento é gratuito e, cara, é muito legal. Convida a galera. O Pedro está perguntando aqui. Como funciona o trasparse de armadura do ponto de gráute vertical que vai para o volume do reservatório? Pedro, trasparse é 40 FII. E o FII depende dos esforços. Então, é basicamente isso. Como faço para participar desse evento? Quem quiser participar da maratona em alvenaria estrutural, tem formas muito simples. Se você for na minha bio, quem está no YouTube, vai na minha biografia, tem um link lá. É só pegar. Quem foi na minha bio e não conseguiu, tem aqui no vídeo do YouTube também. Vou colocar na descrição. E ainda se não conseguiu, me chama no direct. Angel, poxa, quero me inscrever. Não recebi o link ainda. Eu te mando no direct, tá? Tira um print dessa live, posta, envia esse link para vocês e vai ser muito massa. Quais as melhores soluções para infra de ar-condicionado? Danilo, pensa na mesma coisa. Infra de ar, tubulação que você está falando, né? Elétrica tem que estar embutida. Hidráulica não pode estar embutida. Então, uma boa ideia é fazer em sancas, tá? E hoje nós temos máquinas de ar pressurizada que eu não preciso ter caimento. Só precisa estar em sancar. Superdimensionar as vegas e contra vegas. Pode resolver o problema de grandes vão de janela? Superdimensionar não resolve nada. Dimensionar corretamente resolve. Então, é possível dimensionar vegas para o vão necessário. É que em alvenaria eu tenho chamado momento máximo. Então, eu tenho que verificar se faço momento máximo. Caso contrário, eu faço uma fiada, duas fiadas, vou aumentando o D linha. E lembrando, verga dimensiona. Contra vega não é dimensionado. Contra vega não tem esforço de flexão no índice de exagamento. A vega, sim, eu preciso calcular. Superdimensionar não é solução para nada. Agora, dimensionar corretamente, sim. Esdras, obrigado Esdras. Colocar isopor no fundo de forma, 20 a 30 milímetros, é uma solução. Nesse caso, após a elevação da alvenaria, pode encunhar com isopor. É uma solução, viu Marcelo? Mas o que eu quis comentar aqui é mais disso da galera se tocar, que às vezes a alvenaria de vedação lá no concreto armado está tendo um comportamento diferente do que a gente já queria para ela. Pessoal, é isso. Queria agradecer esse bate-papo sobre sobrados. Eu acho que a galera interessou, acho que ficou bacana. A gente discute mais isso amanhã, ao meio dia e meia, no Pergunte ao Mestre, se lembrando, a consultoria online gratuita. E às 19 horas, e semana que vem, todo mundo na maratona alvenaria estural. O pessoal já conhece, direto ao ponto, conteúdo de qualidade, com material de suporte, com certificado e sem enrolação. Quando o contra-vega apresenta fissuras, o que fazer? O contra-vega é construtivo, então a gente tem que prever outras partes adequadas para isso. Quais cuidados devemos tomar para o alvenaria estural, que está apoiando sobre uma laje de pilotismo com 50 centímetros de espessura? Alvenaria estural, que está apoiada, ou mesmo que eu teria se ela tivesse apoiada sobre uma viga. Preciso calcular a deformação, se eu estou limitado a l sobre 500, preciso calcular o teta de 0,017 radianos, para que a gente não tenha patologias disso aí. Oliveira, se for pretendido, também. Mesmo que, se está pretendido, é melhor que eu consigo controlar melhor o ELS, né? O estado de serviço são as flechas. Do ponto de vista de flexão, mesmo a ideia. 50 centímetros, uma laje mais espessa. Eu tenho visto que o pessoal tem utilizado isso mais. Eu, pessoalmente, não sei se isso é mais vantajoso. Depende da densidade de paredes, né? Às vezes se aumenta muito a espessura da laje para resolver a deformação. E economiza esses vigas, mas se gasta muito na laje como tu. Tem que fazer conta. Nem sempre é vantajoso. Beleza? Obrigado, pessoal. Forte abraço e até amanhã. Curtiu? Tira print, coloca no Insta, chama a galera. Se inscreva. Quem não está inscrito na maratória, me chama aí. Que a gente passa o link para todo mundo. Valeu! Tchau! O que é isso?